Enquanto se faz justiça na Argentina, a prisão de 5 antiterroristas nos Estados Unidos há mais de 13 anos gera indignação em vários países. Em Cuba, os moradores de Havana fizeram uma homenagem a eles. No Teatro Astral da capital cubana, artistas e grupos de dança organizaram um ato cultural em solidariedade à imediata libertação de René, Gerardo, Ramon, Antônio e Fernando. Estes homens são considerados os heróis em Cuba por terem alertado a ilha sobre planos desestabilizadores da extrema direita nos Estados Unidos. Representantes do governo cubano participaram do evento.